As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim Tentar entender que querer não é poder E se eu pudesse iria me contradizer Eu já tentei colocar o meu pé no chão Pensei pra achar uma solução Só que essa solução pode ser bem melhor Pra mim do que pra você Eu quero te falar O que se passa aqui Eu quero retornar E se você deixar Eu juro que E dessa vez Vou pensar Só em nós E o que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar As vezes quero saber como anda você Se vai bem sem mim E tenta entender Que querer não é poder E se eu pudesse não iria me contradizer Eu já tentei colocar os meus pés no chão Me esforcei pra achar uma solução Só que essa solução Só que essa solução pode ser bem melhor Só em nós E o que eu errei prometo nunca mais errar E se você perdoar O nosso amor Os nossos sonhos podem se realizar Eu só te peço uma chance E voltar atrás Pra consertar o que errei Pra te mostrar que hoje sei Que só você sabe amar E sobre nós O que eu desejo Só você pode me dar E deixa aqui Entre nós E o que passou Já não importa Hoje estamos a só Dessa vez Vou pensar Só em nós E o que errei Prometo nunca mais errar E se você Perdoar Nosso amor Os nossos sonhos Podem se realizar Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um gado Sábado O pau quebrou Hoje nós Volta Apegado Carra dentro No pé de serre Embaixo do juazeiro Vestendo boi na brasa E carne subindo o cheiro Bem velho e tem novo Dançando Coladinho Nós engolindo O cano E tira o goito Com dois Sim Farra na cidade Demor Vai apagar de balada Mas aquejada É aquejada A galera do interior É diferenciada É aquejada É aquejada Farra na cidade É bom Praia Pagoda E balada Mas aquejada É aquejada A galera do interior É diferenciada Aquejada É aquejada Olha mais um caminhão Chegando do Maranhão Voltado Olha que safador É aquejada É aquejada É aquejada É aquejada Farra na cidade É aquejada É aquejada É aquejada Mas aquejada É aquejada Olha que é diferenciada Foi aquejada O meu interior é diferenciado Tem que respeitar Amor Amor É aquejada É aquejada A galera do interior É diferenciada É aquejada É aquejada É aquejada Eu sou a foneu de ouro D'água do pó Amor Amanheceu Vinha sozinha Aqui numa saudade Da morena Coração do eu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu de pena E pena mesmo Que você E não está Aqui do meu lado E pena mesmo Que você Por que Aquejada Eu lembro O baladete Se conheceu Não tinha casa Fazendo nem dinheiro E eu pedi Por seus pais Pra casar com você Ele falou Que não aceitava O raquejado E vem Amor Vai lá que vem Pro seu raqueiro E leva a gente Mas levando o dia inteiro Amor E vem pro seu raqueiro E leva a gente Fazendo o ano inteiro Amor É pro seu raqueiro E leva a gente Fazendo o ano inteiro Amor É pro seu raqueiro E leva a gente Fazendo o ano inteiro É pro seu raqueiro Amanheceu E eu sozinho aqui Numa saudade Da morena Tô na saudade Eu mandei mensagem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo E vem Amor Vai lá que vem É pro seu raqueiro E leva a gente Fazendo o ano inteiro Amor É pro seu raqueiro É pra gente É pra gente É pra gente É pra gente Fazendo o ano inteiro Amor É pro seu raqueiro É pra gente Fazendo o ano inteiro É pro seu raqueiro 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 Festa do Itávio Chama as bichinhas E vão para a esquerda no pote de gasolina Cerveja gelada Marcha de trem, ruído de baqueada Boi no chão, morra mulher, cachaça e som de pá Dredão, pode chamar que tem Curteção, pega no sol com a mão Isso é festa do Itávio Festa do Itávio Festa do Itávio Desde pequeno, pararará Sempre fui danado, pararará Vi se alegado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde eu pareço no desmantelo Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando uns pinote Cheirando cangote, tomando corote Paredão furando e eu dando uns pinote Do mundo nada eu tô na vaquejada Do mundo nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavale e sobe a cachorrada Do mundo nada eu tô na vaquejada Do mundo nada eu tô na vaquejada O vaqueiro derruba a boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão desses cavale e sobe a cachorrada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desce os cavalos e sobe a cachorrada Desde pequeno, bararará Sempre fui cantado, bararará Viciado eitado no mato o dia inteiro E quando o sol se esconde, eu pareço no desmantelo Cheirando cangote, tomando carote Varendão furando e eu dando uns pinote Cheirando cangote, tomando carote Varendão furando e eu dando uns pinote Do mundo na detoura a vaqueijada Do mundo na detoura a vaqueijada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desce os cavalos e sobe a cachorrada Do mundo na detoura a vaqueijada Do mundo na detoura a vaqueijada O vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desce os cavalos e sobe a cachorrada Do vaqueiro derruba boi, o vaqueiro derruba a saia Do caminhão, desce os cavalos e sobe a cachorrada O problema do meu não é que ele é a certeza da minha recaída O vaqueiro é diferente Difícilmente ela sai da minha mente Sente quando eu tô carente Vem me procurar e aceito rapidamente Coração nem reclama E ela deita e rola em cima da minha cama Mas como eu digo não Pra aquele corpão Se tirar a roupa já deixa queixo no chão Imagina sem roupa Dá não, dá não, dá não Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora essa casa de saudade no outro dia Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora essa casa de saudade no outro dia Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora essa casa de saudade no outro dia Difícilmente ela sai da minha mente Sente quando eu tô carente Vem me procurar e aceito rapidamente Coração nem reclama E ela deita e rola em cima da minha cama Mas como eu digo não Pra aquele corpão Se tirar a roupa já deixa queixo no chão Imagina sem roupa Dá não, dá não, dá não Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora essa casa de saudade no outro dia Quem provar uma dose daquele erro Vai querer errar pro resto da vida Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora essa casa de saudade no outro dia Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora essa casa de saudade no outro dia Se aquela boca te beija Dá uma dor de cabeça Fora essa casa de saudade no outro dia É Paulo e Marqueiro Ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da esfora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejada elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada bruta misturada com o carinho E ela vem fazendo Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas acabou nada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas acabou nada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Pula só, entra no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no corró Aperta, gostoso colado Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas acabou nada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela não se controla Quando vem o brilho Da espora na volta É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Nós brotas Sai lá da cita E lembra a volta Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela não se controla Quando vem o brilho Da espora na volta É que nós tá na moda Onde tem vaquejada Nós brotas Sai lá da cita E lembra a volta Só pra sentir A pegada bruta Misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas tá cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas tá cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo suado Começou no forró apertado Os tos colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas tá cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dó Coração de vaqueiro Nunca vai ter dó Nunca vai ter dó Coração de vaqueiro Nunca vai ter dó Sol gom, inseguro liga E tá filho do amor Vai, menina o que vai ter dó 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, olha a pegada do vaqueiro Vamos Quem gostou dá um gritão aí que eu quero ouvir, minha Petrolina De final de semana até nós vamos para o bolão Deu em casca de barra derrubado no jantar De final de semana até nós vamos para o bolão Deu em casca de barra derrubado no jantar Mas rola muito agachado no meu parede vai ligar Cinco horas da manhã e nós vamos para o bolão Ela só queria tudo ver, tá tudo envelado Aí eu vim, meu parceiro, eu quero ouvir Vem, drive, top Nós não perdamos raguejado, nós não perdamos raguejado Deu em casca de barra, deu em casca de barra Nós não perdamos raguejado Quem tá feliz faz barulho Vem, 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 vem Avam se embora, bota, bota, Erep Museum Em final de semana até nós vamos para o bolão Deu em casca de barra derrubado no jantar Então de semana tem, nós vamos para o bolão Eu em casca de balada, é o barulho Mas rola muita gachaça e eu parei Cinco horas da manhã, e nós mudando pegada A saqueirinha tudo mesmo, tá tudo entreado Eu quero ouvir a sorte de vocês agora Eu em casca de bala, eu em casca de bala Mas não perdeu a raqueira, mas não perdeu a raqueira Puxa, meu menino! Serra Boi Rodinho, contando a história de todos os vaqueiros do Brasil Serra Boi Rodinho, contando a história de todos os vaqueiros do Brasil Oh, vida viga! Na quarta-feira coloquei minha pareia de cavalo no meu caminhão Fiz um sinal da cruz, desci pra váque, já daí pedi adeus ao meu esterizador Cheguei no parque, aguici a tropa, fiz as duas senhas como o padrão mandar Não deu em outro, não deu em outro, eu fui classificado Meu cavalo deixou na boiada bran Não deu em outro, eu fui classificado Meu cavalo deixou na boiada bran Nas cinco horas da manhã eu disputando, só nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Nas cinco horas da manhã eu disputando, só nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar troféu Na quarta-feira coloquei minha pareia de cavalo no meu caminhão Fiz o sinal da cruz desse brava que já dá IPT Adeus a proteção Cheguei no parque que se aprova, pisa de uma senha Como o patrão manda, um dele e outro eu fui classificado Meu cavalo deixou na boiada branca Um dele e outro eu fui classificado Meu cavalo deixou na boiada branca Deu cinco horas da manhã e eu disse o tempo só nasceu Dois zaqueiros voltou, dois zaqueiros certeiros Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar trofeio Deu cinco horas da manhã e eu disse o tempo só nasceu Dois zaqueiros voltou, dois zaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar trofeio Deu cinco horas da manhã e eu disse o tempo só nasceu Dois zaqueiros voltou, dois zaqueiros perdeu Hoje eu não rasco ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai faltar instante pra botar trofeio Deu cinco horas da manhã, o desfrutado só nasceu Dois vaqueiros voltou, dois vaqueiros perdeu Hoje eu não racho com ninguém, o meu cavalo tá cruel Vai botar estante pra botar troféu Amanhã é uma atividade Porraza de raquejar de galera Hoje eu não racho com ninguém Ah meu filho, raquejar nossa peça Quem gostou não grita lá Ela é o Tom Lima Onde faixa é o bebê Raqueiro de coração gelado Nunca caiu no laço de alguém de verdade O raqueiro que não tem sentimento Era vazio por dentro Até você chegar Com um cheiro no longo cabelo Me pegou de jeito, não dá pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa, que morena é essa Ela derrubou o vaqueiro com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa, que morena, que morena, morena, morena É essa, isso aqui é Poinifácio é bebê Poinifácio é menino Com o cheiro e o longo cabelo Me pegou de jeito, não deu pra escapar Acho que chegou a hora Desse vaqueiro se entregar Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena é essa? Ela derrubou o vaqueiro Com esse beijo certeiro Meu coração já abriu todas as cancelas Que morena é essa? Que morena, 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 morena Essa Isso aqui é o Don Lima Vem, 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 vem Vai, eu tô ali Vai, eu tô ali Dona e faixa Valença Tamo junto, meu irmão Chama Chama Aí, agora eu convido na pista o cavaleiro é João Neto Pegadão que vem aí Vem representação do Arajá TNP Vai, sua mãe, João Neto Pegadão Valeu, bom Tô aposentando a minha cela e o meu cavalo baio não vai mais correr O boi não vai mais correr O boi não vai me ver mais na cancela isso tudo porque ela fez o vaqueiro sofrer Aquela de doce e a na beirada seca que sempre gritava quando eu derrubava o boi me deixou Me trocou por outro amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada pra me apagar na bebida E nem a senha, um louco, tô com firmo É zero boi na pista, zero boi no amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada pra me apagar na bebida E nem a senha, um louco, tô com firmo É zero boi na pista, zero boi no amor É zero boi na pista, zero boi no amor Tô aposentando a minha cela e o meu cavalo baio não vai mais correr O boi não vai me ver mais na cancela isso tudo porque ela fez o vaqueiro sofrer Aquela que doce e a na beirada seca que sempre gritava quando eu derrubava o boi me deixou Me trocou por outro amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada pra me apagar na bebida E nem a senha, um louco, tô com firmo É zero boi na pista, zero boi no amor Bandida Olha o que você fez com a minha vida Venho pra vaquejada pra me apagar na bebida E nem a senha, um louco, tô com firmo É zero boi na pista, zero boi no amor É zero boi na pista, zero boi no amor Se é João Neto, pegadão É sucesso, patrão Ei, ei Avisa que eu voltei Mãe vaqueiro Agora você encontrou A tampinha do seu litrão A espora da sua botina Eu dei um laço no seu coração Mas não tô aqui pra te prender No desmantelofo zoê Eu tô colada com você Eu quero beber como eu beber Se você quiser vai ser assim Eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Tomar umas geladas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco Mais louco fica esse amor Eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Virar umas garrafas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco Mais louco fica esse amor Michel Andrade E o Mani Agora você encontrou A tampinha do seu litrão A espora da sua botina Eu dei um laço no seu coração Mas não tô aqui pra te prender No desmantelofo zoê Eu tô colada com você Eu quero beber como eu beber Se você quiser vai ser assim Eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Tomar umas geladas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco Mais louco fica esse amor Olha que eu vou pra vaquejada Eu também vou Amanhecer na farra Eu também vou Virar umas garrafas Eu também vou Quanto mais nós mete o louco Mais louco fica esse amor Deixa o pau cair a folha, Michele Andrade E o Mãe, Mãe, Vaqueiro É o Gordinho Olha se não tá me querendo é melhor falar Não tem pra que disfarçar Não adianta empurrar com a barriga Se o coração já não quer mais amar Esse amor tá parecendo um cadeiro E o retenho sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me encantando Se você não muda eu tô me mudando Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mas esse amor tá parecendo um cativeiro E o retenho sou eu Egoísta Fica segurando que não é mais seu Já passou da hora de me libertar Não vou ficar aqui me enganando Se você não muda eu tô me mudando Olha Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo Mudando de cheiro Mudando de cama Mudando de apego Se é isso que você chama de relação Eu chamo de outro nome Prisão Mudando de beijo 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 É sentimento Eu já tentei fazer de tudo pra te esquecer Mas tudo nessa vaquejada me lembra você O som do paredão, toca a nossa canção Aquela que você mais gosta que me faz sofrer Que amo tanto e percebi que já não manda em mim Como é que pode um bom vaqueiro gostar tanto assim? Enquanto mais eu bebo, enquanto mais eu beijo Não adianta, eu não te esqueço Eu fui desafiado, encarado e mesmo tanto embriagado Eu aceitei correr o gado, sou prestado Eu sei que vou vencer, mas já perdi você O que adianta ganhar um milhão de X1 Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Não adianta ganhar um milhão de X1 Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um Se no seu coração eu virei só mais um Eu fui desafiado, encarado e mesmo tanto embriagado Eu aceitei correr o gado, sou prestado Eu sei que vou vencer, mas já perdi você O que adianta ganhar um milhão de X1 Ter fama de vaqueiro que não perde pra nenhum Se no seu coração eu virei só mais um E no seu coração eu virei só mais um O que adianta ganhar um milhão de X1 Amém